Vou colocar aqui para vocês a tabelinha, que é a tabelinha que ele representa. O que a gente precisa levar em consideração para responder o exercício? Antes até de olhar mesmo o artigo, como que a tabela periódica foi construída na realidade? Então, nós temos um determinado agrupamento, se vocês observarem, ele está baseado na quantidade de elétrons que o elemento tem na camada de valência. Mas, na realidade, essa organização, em termos do número de elétrons na camada de valência, é uma consequência. Porque, se vocês observarem, a tabela periódica, os elementos estão organizados em grupos que apresentam propriedades semelhantes. Então, esse é um ponto extremamente importante. Então, eu estou falando isso até mesmo antes que nós possamos discutir as questões mesmo do artigo. Tá legal? Então, o que a gente precisa lembrar? Onde o hidrogênio está localizado? Ele está localizado no grupo 1, que corresponde aos metais alcalinos. Os metais alcalinos apresentam um elétron na sua camada de valência. Por isso, o hidrogênio está localizado lá. Mas, em qualquer tabela periódica que nós observarmos, em qualquer tabela periódica, o hidrogênio, ele não está pintado da mesma cor que o sódio, lítio, que os outros elementos que correspondem ao grupo. Porque ele não é um metal alcalino. Ele não apresenta propriedades de um metal alcalino. Ok? Então, isso é uma coisa extremamente importante para nós observarmos. Tá legal? Então, ele não é um metal alcalino. E na aula de hoje, na aula de ontem, melhor dizendo, o que nós observamos? Que ele não tem família nenhuma, na realidade. Ele não pertence a nenhum grupo. Porque as propriedades que ele apresenta é muito diferente das propriedades de qualquer outro grupo. Tá? Então, por que que isso acontece? Na realidade. Então, o que que a gente vai observar um pouco agora? Fazendo a leitura do artigo, até vou perguntar, quem lê o artigo, faz um sinal aí, se manifesta aí no chat. Às vezes eu espero um pouco, pessoal, quando eu pergunto as coisas para vocês. Eu estou até com o meu tablet aqui acompanhando em tempo real, tá? Porque, na realidade, vocês recebem o vídeo com atraso, mais ou menos, de uns 30, 40 segundos. Tá? Então, às vezes eu espero um pouquinho, quando eu pergunto alguma coisa para vocês, nesse sentido. Não é totalmente simultâneo, tá? Tem um determinado atraso. Eu coloquei até o meu tablet aqui, para que eu pudesse verificar o que que vocês realmente estão vendo nesse exato momento. Então, realmente tem um atraso, tá bom? Mas, vamos voltar a essa questão. Existe um outro elemento, que é o hélio, tá? Vou até marcar ele aqui. O hélio, ele é um gás nobre. O hélio, ele não apresenta o mesmo número de elétrons de valência do que qualquer outro gás nobre. Todos os gás nobres apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. O hélio apresenta apenas 2. Mas o hélio é, sim, um gás nobre. Apesar dele não ter 8 elétrons na camada de valência, ele é um gás nobre. E por que que ele é um gás nobre? Porque ele apresenta propriedades que são comuns aos outros gases nobres. Ele não é encontrado na natureza combinado com outro elemento, não realiza ligação, enfim. As propriedades do hélio são propriedades comuns aos gases nobres. Por isso, apesar de não ter a mesma quantidade de elétrons na última camada, ele é um gás nobre. Onde eu estou querendo chegar com esse exemplo do hélio? Será que a quantidade de elétrons que o elemento tem na última camada realmente confere, melhor dizendo, né? Realmente confere algo que vai se adequar ao grupo? Na realidade, isso é uma consequência do grupo. Então, a tabela, ela está organizada em termos de propriedades. Então, é isso que a gente vai observar aqui em relação a essas propriedades. E é isso que o autor discutiu muito nesse artigo. Porque ele compara as propriedades do hidrogênio com os elementos da família do carbono. E essas propriedades são muito semelhantes. Se nós observarmos quais são, ok? Quais são as propriedades periódicas, né? Raio atômico, afinidade eletrônica, ok? A eletroafinidade, nós temos a eletronegatividade, ok? Então, as propriedades periódicas são propriedades que existem uma certa similaridade quando nós temos o mesmo grupo, né? Então, nós vimos isso em algumas aulas em fevereiro, que nós falamos das propriedades periódicas. Então, a gente monta, né? A desenha normalmente a tabela, explica, lógico. Mas a gente observa, ah, num grupo ela aumenta de baixo pra cima, de cima pra baixo, da esquerda pra direita. A gente vai discutindo isso. Então, existe uma sequência das propriedades periódicas. E se vocês observarem, é isso que o autor discute no artigo. Ele faz uma discussão, uma realidade, dessas propriedades. E se vocês observarem, eu não sei se está pequeno, se vocês estão conseguindo me acompanhar. Mas vocês podem, se tiver com o PDF aí aberto do material, tá bom? Esse valor que está aqui na parte de cima, ok? É o valor da eletronegatividade, tá bom? Então, aqui eu coloquei a legenda da figura. Eu, na realidade, copiei exatamente do artigo, tá bom? Então, tem a legenda na figura. Na legenda está explicando o que são cada um desses três valores. E, além disso, se vocês estiverem com o artigo em mãos, vocês vão ver a legenda, tá? Então, esse valor que está na parte superior é a eletronegatividade. E o que a gente observa? Quando nós temos um mesmo grupo, a eletronegatividade, ela aumenta de baixo para cima, ok? E se vocês observarem, o silício, o carbono e o hidrogênio apresentam uma eletronegatividade muito próxima. Enquanto a do silício é 1,90, ok? A do carbono, 2,55, tá legal? E a do hidrogênio, 2,20. Então, isso é uma característica importante, por quê? A grande maioria dos compostos orgânicos são apolares. Por que os compostos orgânicos são apolares? Porque eu tenho carbono e hidrogênio só na estrutura. E a eletronegatividade do carbono e do hidrogênio é muito semelhante, ok? Então, por conta disso, nós temos um comportamento como se o carbono estivesse ligado ao mesmo elemento, porque a eletronegatividade é muito parecida. E por conta disso, nós não vamos ter polaridade nessa ligação. Então, as moléculas, normalmente, quando nós temos hidrogênio ligado a silício ou carbono, essa molécula não vai apresentar polaridade. Moléculas orgânicas são polares quando nós temos oxigênio, nitrogênio, elementos mais eletronegativos presentes na estrutura. Mas o carbono e o hidrogênio, apesar do hidrogênio estar localizado muito longe do carbono, eles têm eletronegatividade muito próxima. Praticamente, consideramos a mesma eletronegatividade. Um outro ponto interessante é o potencial de ionização e a afinidade eletrônica. O potencial de ionização é esse valor que está aqui embaixo. Então, para o silício é 8,15, para o carbono 11,26 e para o hidrogênio 13. Então, se vocês observarem, vai subindo de baixo para cima, vai aumentando. E a afinidade eletrônica, se nós observarmos, o silício 1,39, o carbono 1,26 e o hidrogênio 0,75. Então, na realidade, vai diminuindo de baixo para cima. Quando a gente compara com os metais alcalinos, o potencial de ionização, aqui vocês têm o potencial de ionização dos metais alcalinos, aqui embaixo, tudo bem? E a afinidade eletrônica. Os metais alcalinos têm afinidade eletrônica bastante baixa, porque são elementos, na realidade, que formam cátions com facilidade. Então, tem um potencial de ionização mais significativo. Mas a eletronegatividade também é muito baixa dos metais alcalinos. É 0,9, enquanto a do hidrogênio é 2,20. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? As propriedades periódicas, ok? As propriedades periódicas do hidrogênio se assemelham muito mais, tudo bem? As propriedades periódicas do grupo do carbono. E aí, por conta disso, faria mais sentido, de acordo com o autor desse artigo, alocar o hidrogênio, tudo bem? Logo, acima do carbono na tabela periódica. Bom, além disso, se vocês observarem, como que é, na realidade, o átomo de carbono, né? O átomo de carbono, nós temos quatro elétrons, o carbono realiza quatro ligações. Então, nós já vimos a hibridização aí há uns tempos atrás. Nós temos quatro elétrons desemparelhados no átomo de carbono. Então, em cada orbital, existe um elétron isolado. Como é o hidrogênio? Dessa mesma forma, ele tem um orbital com elétron isolado. Então, a maneira como os elétrons também estão localizados nesses orbitais é semelhante. E, por isso, colocar o hidrogênio no grupo do carbono e do silício. Porque é assim que a tabela é organizada. A tabela é organizada por similaridade de propriedades. E as propriedades são mais próximas do carbono. Do grupo do carbono. Não tem nada a ver com os metais alcalinos. Enquanto os metais alcalinos são metais, perdem elétrons para estabilizar, formam cátions. Isso não acontece com o hidrogênio. Então, não faz sentido, nesse aspecto, ele ser colocado com os metais alcalinos. Tá bom? Uma outra coisa que o autor, ele menciona, que eu acho bastante interessante. Não tem nada a ver com o que eu perguntei, mas é interessante. Que ele fala do íon H+. Essa revista é uma revista, na realidade, voltada para ensino de química. Então, é uma revista feita para professores, professores de química, seja de nível médio ou superior. E ele faz uma crítica. Não sei se vocês observaram isso na leitura. Mas ele faz uma crítica quando nós ensinamos ácidos e bases e representamos o ácido com o H+. Porque, na realidade, principalmente quando isso é ensinado no colégio. Você planta na cabeça da criança, do adolescente, que o ácido é representado por esse H+. E, na realidade, não existe isso. O que existe é o H3 ou mais. E aí, de repente, quando você vai falar dos hidretos, que é o H-, Fica um pouco incompreensível para muitas pessoas. Tá? Então, às vezes é melhor a pessoa nem saber dessa informação, que ela aprende mais facilmente. Porque, não vou dizer que é errado. Mas o H+, ele é uma simplificação. Então, na realidade, não é H+, que nós temos. Nós temos um íon de hidrogênio protonando a água. E a espécie resultante é H3 ou mais. Então, eu acho bem interessante, porque ele faz uma crítica em relação a essa representação do H+, e como a gente ensina isso. Tá legal? Agora, o item B, pessoal. Por que que o hidrogênio... Por que que alguns autores também indicam a inclusão do hidrogênio no grupo 17? Que é o grupo do cloro, tá? No grupo 17, o que que acontece? Apesar das propriedades periódicas serem diferentes, mas existe uma coisa em comum. E o que é essa coisa em comum? Todos os elementos que estão no grupo 17, eles apresentam 7 elétrons na última camada. Portanto, realizam uma ligação química para se estabilizar. E é isso que acontece com o hidrogênio. Ele também se estabiliza realizando uma ligação química. Então, apesar das propriedades periódicas serem um pouco diferentes, o carbono está muito mais próximo aqui do hidrogênio, tudo bem? Mas, se a gente for caracterizar pela maneira como ele se liga, seria muito mais plausível nós colocarmos o hidrogênio no grupo, no flúor e do cloro, ok? Na realidade, porque eles realizam o mesmo número de ligações, tá bom? Mas, em termos de propriedade, o hidrogênio não tem absolutamente nada a ver com os metais alcalinos, tá legal? Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o exercício, podem colocar aí no chat, tá bom? Então, e espero que vocês tenham lido, se vocês não leram o artigo, recomendo, é interessante a leitura. Infelizmente, a grande maioria dos materiais bons, em termos de artigo científico, estão em língua inglesa. Ah, então, nesse ponto é importante que nós tenhamos uma certa afinidade com o inglês, principalmente em questão da leitura. Tem muita coisa, muito material bom em língua inglesa, tá? Então, vale a pena consultar algumas coisas, tá bom? De revistas brasileiras, praticamente, nós temos a Química Nova, a Química Nova na escola, tá? Temos também a Revista Virtual de Química, todas são vinculadas à SBQ, né? Sociedade Brasileira de Química. E também tem o Journal of Brazilian Chemical Society. Só que, esse, apesar de ser brasileiro, ele está escrito em língua inglesa, tá bom? As outras revistas são revistas brasileiras, escritas em idioma português, tá? Então, também, são boas referências, tá? Bem, tá? E aí E aí É